A maior alteração de longe da nova operação Brutal Swarm fica no novo padrão de recuo das armas do Seed. A ideia principal é eu complicar a vida de quem ama sentar o dedo no gatilho sem dó, mas eu tenho a tese de que essa mudança é melhor do que parece e eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê disso, e também mostrar as principais armas que vocês ficaram curiosos pra ver em ação. Lembrando, claro, que esse vídeo deu muito trabalho pra ser feito, então já deixa o seu like aí abaixo pro YouTube continuar recomendando esse vídeo pra mais e mais pessoas, viu? Agora vamos nessa! E com a nova temporada anunciada, essa mudança no recuo das armas gerou uma certa polêmica. Muita gente não entendendo muito bem a mudança e achando que é o fim do mundo, mas calma que eu vou te mostrar que não é tudo isso. Se você perdeu a história, a Operação Brutal Swarm começa a ser testada hoje, dia 22, no TTS do PC, e chega dia 6 de setembro em todas as plataformas, então duas semaninhas de espera. E uma das mudanças é essa que separa o padrão de recuo das armas do PC para as do console, então antigamente os mesmos valores de recuo de arma do PC eram os valores pra galera do console, o que não faz o menor sentido, já que é bem diferente controlar uma arma no mouse do que no controle, né? E por isso agora os valores são diferentes e esse novo padrão de recuo afeta apenas a galera do PC. Porém, as LMGs em si, elas afetam tanto a galera do console quanto do PC também, já que elas são o principal problema hoje, né? Pra testar as armas pra esse vídeo, eu usei a configuração de corta-chama e cabo vertical, configuraçãozinha padrão mesmo, só pra vocês terem uma noção da diferença de recuo, e não de qual cano ou cabo é melhor e tudo mais, sabe? Então vamos nessa. Começando com a polêmica 6P41 da finca, que a parada ficou dessa forma. Recuo horizontalmente maior a partir do vigésimo disparo, o que claro, afeta 100% no controle de recuo dela se você sentar o dedo. Então agora a arma sobe muito mais. O mesmo se aplica às outras LMGs, como a LMG-E da Zofia, por exemplo. Aqui a situação é um pouco mais intensa, já que ela realmente quebra todos os limites do recuo, e quase dá um 90 grauzinho de leves, graças aos 150 projéteis no cartucho. No controle de recuo eu dei uma sacaneada ali em um certo momento, mas é basicamente isso. Começando com as armas normais mesmo, a AK-12 pra começar tá com um novo padrão de recuo consideravelmente maior, mas como vocês podem ver, a ideia no rework do recuo é isso. Agora não tem mais aquela aleatoriedade nos disparos, então a arma sempre vai ter o mesmo padrão, o que é muito bom. E o controle de recuo em si comigo pelo menos quase não mudou se comparado com a versão atual. Com a L-85A2 o recuo está consideravelmente maior também, mas nada que torne o controle dela algo impossível. E por incrível que pareça, essa L-762 não tá perfeita como um dia foi, mas ela tá bem melhor. Principalmente porque o recuo horizontal dela está menor, então fica bem mais tranquilo pra você controlar a arma naquele sprayzinho de qualidade. Por outro lado, a R4C não mudou muita coisa. Ela continua bem complicada de se segurar e eu acho que a Ubisoft não pretende mudar isso nem tão cedo. Porém, assim como ela, muitas armas receberam o cabo angular, então se você é o cara do Rush, tem coisa boa pra ti nessa temporada. Com a F2 nem preciso dizer nada, né? A arma praticamente só sobe em linha reta agora, e por mais que seja uma subida bem grotesca, é literalmente só jogar o mouse pra baixo. No controle de recuo eu segurei igual minha cara, então deixa baixo. Mas no geral a F2 com o passar do tempo e uma boa treinada pode ficar ainda mais forte com essa mudança. Falando de M4, ela também recebeu um aumento firme de recuo, porém no controle de recuo ainda continua bem de boa segurar ela. Ficou um pouco pior que a versão atual, mas nada que seja impossível de controlar também. Aqui tá uma mudança bem trinta. O novo padrão de recuo da Spear é extremamente maior verticalmente falando. Agora ela sobe bem mais que a versão atual, que tem um recuo quase nulo, e isso afeta não só a Finca, mas a Thunderbird também, né? Mas o controle da arma não ficou tão ruim novamente, porque o novo padrão é quase todo vertical, então não tem muito suspense pra controlar. E o vovô Sam Fisher sofreu um nerf severo. Agora o novo padrão de recuo da SC3000K também é uma coisa que choca de primeiro momento, era uma arma quase nula de recuo e agora surgiu um Q de dificuldade maior também. E claro que não podia faltar ela, né? O novo padrão da SMG11 é bem bom, acreditem se quiser. Em termos de subir ela continua igual à versão atual, porém ela não joga tanto para os lados, e isso quer dizer que você consegue sprays ainda melhor e se treinar bastante com ela, graças novamente ao padrão sem aleatoriedade. O Jäger que já sofreu muito nessa vida, eu não sei se ele melhorou ou piorou. O recuo vertical ficou um pouco maior, porém o controle da arma ficou bem complicadinho, mas nada que uma treinada com ela não possa resolver, eu acho. E na hora que você masterizar isso, meu amigo, você vai ter um canhão em mãos. Com a MX-4 ela também está subindo mais, nada que seja muito severo, mas está subindo. E em termos de controle de recuo, não muda muita coisa, exceto que agora não tem tanta jogada de lado quanto na versão atual, né? E como eu sei que vocês iriam pedir muito por ela, a P10 Rony agora está jogando bem mais para o lado esquerdo, ao invés de só subir em linha reta. Então talvez aqui um compensador seja o ideal, até porque o cartucho dela é menor, então segurar a subida dela não é tão complicado quanto em uma arma com carregadores de 30 ou 40 balas, né? E só pelo meme eu dei uma conferida na Mary-9, que está subindo bem mais agora também. E claro, ainda é muito cedo para dizer, mas como vocês viram quase todas as SMGs e rifles, e todas as LMGs no caso, sofreram um aumento no padrão de recuo no PC, mas isso não é o fim do mundo. De fato, a Ubisoft aumentou sem dó os valores das LMGs para tentar acabar com esse meta atual de finca e LMG, não sei se vai dar certo e acredito sinceramente que não. Teve um rapaz no Twitter que chegou a sugerir que ao invés deles mexerem no recuo, eles deveriam é diminuir a cadência das LMGs mediante você vai sentando o dedo, até porque o cano vai esquentando, né? Eu não sei qual a opinião de vocês a respeito dessa ideia e da mudança no recuo em si, inclusive já comentei aí abaixo o que vocês acharam dessa mudança, mas eu confesso que eu teria achado bem pior se essa mudança afetasse os consoles. Mas já que a gente está falando de jogatina no mouse e da remoção daquela aleatoriedade com as armas, eu acredito que seja só uma questão de tempo para a gente aprender os novos padrões e se acostumar como as armas estão se comportando agora. Não sei, eu posso estar falando uma besteira tremenda, mas eu não achei tão ruim assim de primeiro momento. Caso vocês queiram ver mais a respeito dessa mudança, o meu mano Henrique fez um vídeo mostrando o novo padrão de recuo de todas as armas para vocês. O cara é simplesmente louco. Clica aí acima nesse card ou dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para vocês verem as demais armas, pode crer? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de cinema para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais galera. Tchau, tchau.